O Tela 1 está de volta. Veja agora a última parte do documentário Heróis Desconhecidos Memórias da Segunda Guerra Mundial, produzido por Daniele Artigas Oliveira. O momento mais triste para mim foi quando eu estava em uma determinada enfermaria, eu encontrei um soldado sem as pernas, sem os braços e cego. Esse soldado era brasileiro, então quando ele escutava alguém falar português, ele pedia, pelo amor de Deus, que se desse uma gestão, porque ele não queria ser um toco de vida. Ele sabia o estado dele. Não se podia fazer isso. Tanto não se podia que ninguém fez. A gente não pensava só nada, porque não tinha o que pensar, né? Tinha que pensar só da morte, porque o senhor sabe que a gente quando vai de um jeito não apuro, como nós estávamos, né? No ataque que nós estávamos toda a vida, lá dia e noite, né? Nunca havia casa, nada, só trincheiras, tudo. Mas o que é? Nós sofrimos muito, sabe? Olha que nós passamos sede, passamos fome, passamos de tudo, de tudo. Nós lá, tinha dias que três dias ficava sem comer, sem beber água, sem nada. Então, não era vergonha contar, mas era certo. Então, para molhar a garganta, nós tínhamos que urinar e tomar. A urina para tomar, para molhar a boca. Senão, não moria de sede, né? Toda a coisa que eu sentia na pele, meu Deus, cada dia, daí você toma um banho. Infelizmente, passou medo, passou fome, frio. A ração que eles serviam, era uma caixa de papelão. Então, ali vinha aquela, uma latinha de, de feijão, de arroz. Essas coisinhas assim, gosto ruim, meu Deus do céu. Era uma, ela tinha muita vitamina, coisa que você comia um pouquinho, com os comerços, aquele feijão, feijão branco, né? Ruim, gosto frio, puxa. Mas tinha que comer, não tinha que ser outra coisa. E assim foi. Elas dormiam no foco de olho, né? A terra, fazia um buraco lá, e ali você, ali você ficava, né? Ali depois veio a neve, meu Deus do céu, foi a pior, né? Aquilo 18, 20 graus negativos, né? Aquilo cobreia tudo. Meu Deus, pra sair, eu tinha que, do buraco que eu estava, eu tinha que sair. Aí, pisando, pulando por cima, aquilo pegava até em cima o gelo, né? Neve fundava. Eu aguentei a guerra, mas nós tivemos enfermeiras que em pouco tempo de guerra, elas precisaram voltar porque não aguentaram, tiveram crises nervosas e tiveram que voltar para o Brasil. Na guerra, tudo é difícil, né? Porque, meu Deus, você chega na enfermaria, tem homens praticamente esquartejados. Eu tive passagens tristes ali. Por exemplo, a Maria, o Otano, ele morreu, ficou encostadinho no barranco, ele era uma chuti pequena, né? Encostadinho no barranco, e os padeleiros vieram, levaram outras pessoas que estavam feridas, e mais um, dois mortos, e deixaram ele, não viram ele do lado. Eu saí, dá uma olhada lá onde eu ouvi, encontrei ele, morto assim, do lado. E se fosse saúde, eu tenho mais ou menos uns 500, 600 metros para trás, né? Esse já era, estava começando a desconhecer. Aí peguei minha barraca, cheguei lá, enviei ele na barraca, eles já tinham tirado o sapato dele, o relógio, já tinham o relógio, né? Eu estava no Morteiro 81, né? No Morteiro 81, ele fica mil metros. Ele é um infante, mas só que ele fica um pouquinho mais atirando para proteger, para ajudar o da frente, né? Aí fui para a metralhadora, né? Aí fiquei de pé ali, de louco, briga-capa e coisa, material tudo ali na frente. Aí, dali a pouco, era mais ou menos umas duas horas da manhã, escutei o barulho, que estava forçando para subir o barranco, né? Aí forçou, forçou e quando eu vi ele subiu uma contactiva na janela, assim, né? O alemão subiu, né? Quando ele me olhou, eu deparei com ele e disse, meu Deus do céu! Ele com a granada na mão, a granada dele já era diferente da nossa, ela tinha um cabo grande, assim, bom, de lançar, né? Mais fácil que a nossa. Aí quando ele deparou com o meu, eu desci a mão na granada, na tabelura, e ele observando, eu peguei a granada, quando eu puxo o grampo, tiro, desativo ela e volto. Cai, mas não deu tempo, né? Quando ele viu que eu peguei a granada, que ele puxou o grampo, ele lançou a dele, aí eu caí, quando ele jogou, eu caí, e pegou em cima. Meu Deus, aquilo foi... é aquela fumaça, né? E ele caiu de volta, né? Desceu para baixo, né? E eu fiquei ali, tonto, e aquilo mesmo, vida. A saudade é imensa. Só quem passou por isso pode imaginar. Eu cheguei meu pai, ela doente, né? Minhas irmãs, irmãs, tudo pequeno, né? Então essa dor é demais. Fomos dois anos sofremos, mas sofrimos, Monte Castelo, e nós ataquimos 18 vezes, nós curimos do Monte Castelo. As tropas de infantaria vão avançando cautelosamente protegidas pelo fogo ininterrupto da artilharia. Dessa vez, os flancos estão bem guarnecidos, e a FEB emprende uma ação coordenada com as forças motorizadas e conquista Monte Castelo. E aí E aí Amém. Entramos na guerra, no Monte Castelo, foi o brasileiro que entrou, pôs a bandeira em cima do Monte Castelo. Monte Castelo não era chato, né? Só que ele tratava Monte Castelo porque era o fim da guerra, né? Se quem ganhasse aquele era dono da guerra, né? E nós ganhamos o Monte Castelo. E eu fiquei com neurose de guerra, fiquei assim de um jeito que depois que eu voltei, procuraram me esconder das pessoas, né? Então eu fiz, não vou tudo, não vou quitar lá na casa, eu fiz uma trincheira e eu acho que cara, você muda. Você tem amor pela pátria, né? Você vê que esse Brasil aqui é difícil, um país igual ao nosso, muito difícil. Então é que, defende essa parte do jeito que puder, né? Eu não sei se outra enfermeira foi recebida conforme eu fui recebida em Irati, porque segundo o comentário que eu escutei, quem pôde se locomover foi a estação ferroviária esperar. Irati, esse que estava voltando da guerra. E foi uma coisa maravilhosa, como no Rio de Janeiro, o verdadeiro carnaval. Se vê que a chegada no Rio de Janeiro foi carnaval, mas foi o carnaval que acabou ali e o pobre do soldadinho foi esquecido, né? O Tela 1 especial de hoje fica por aqui. E se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1.up.com.br Nos vemos na próxima semana. Até lá! E aí E aí